Olá, meus amigos! Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer uma dúvida de quem está começando. Então, é muito comum a pessoa que vai, quer vender para o governo, quer participar e falar como é que eu mando a minha proposta, né? Estou perdida. Você está falando aí de licitação, de documento de habilitação, de edital, mas eu não sei nem mesmo como é que eu vou fazer para preencher a minha proposta. Então, ó, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar na prática o preenchimento de uma proposta. No ambiente de pregão eletrônico, que é uma proposta eletrônica, e no ambiente de uma licitação presencial. Poderia ser um pregão presencial, uma tomada de preço, uma concorrência ou um convite. Então, vem comigo, você vai esclarecer essa dúvida, não vai ter mais essa dúvida na sua cabeça e vai ver como é simples o preenchimento de uma proposta. Vamos começar pela proposta eletrônica. Então, eu vou participar de uma licitação e no edital, para quem não sabe, o edital é algo que eu já vou mostrar aqui para vocês. Que é, vamos chamá-lo de caderno que traz as regras do jogo. Então, você vai ser chamado lá para um emprego, né? Mas qual que é o descritivo das minhas funções? Quanto que eu vou ganhar? Tudo isso vai estar no edital, né? Qual que é o... o que a administração vai comprar? Qual que é a especificação disso que ela vai comprar? Qual que é o prazo que ela vai entregar? Quando que ela vai te pagar? E todos esses detalhes estão nesse caderno que a gente chama de edital ou instrumento convocatório. No convite, vocês vão escutar falar carta convite, tá? Então, segue comigo que a gente vai ver como que manda uma proposta hoje para um pregão eletrônico e o que está acontecendo no Compras Governamentais. Então, ó, eu acessei o site oficial aqui, ó, www.comprasgovernamentais.gov.br. Aí, eu vou entrar aqui em Compras, né? NET-CIASG, tá? Que é o acesso ao sistema que eu vou ter a partir de agora. E aqui você pode, então, você vai clicar em produção para encaminhar a sua proposta. Como eu não posso mandar uma proposta para um pregão que está acontecendo, senão eu vou ter que cumprir aquela proposta, eu vou entrar aqui no ambiente de treinamento que, na verdade, é igualzinho o de produção relativamente ao envio da proposta, tá? Só vou pausar o vídeo para entrar com o meu login e senha e já volto a mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá, acessei com login e senha de acesso. Lembrando que se você não tem ainda esse login e senha de acesso, você tem que obter e, para isso, você tem que também ser cadastrado no SICAF, né? A gente tem outros vídeos aí explicando como é que isso daí funciona. Então, vamos lá. Vai clicar aqui, tá? Em serviços de governo. Aqui você tem acesso, ó, só para mostrar para vocês, serviços de download de editais. Aqui a gente consegue baixar, pesquisar editais, que a gente dá as licitações que você pretende para participar. É bem tranquilo mesmo. Eu consigo receber aviso de licitações por e-mail. Então, eu vou cadastrar minhas linhas de fornecimento, o que eu vendo, o que eu forneço, quais são as regiões que eu quero fornecer, tá? Isso aqui eu recebo no e-mail. Então, por exemplo, eu sou cadastrada no setor de treinamento. Então, todo treinamento que é incluído aqui, eu recebo um e-mail. Aí eu vejo se eu quero participar ou não, né? É assim que funciona. Então, a gente vai clicar aqui e vai clicar em empregão eletrônico, né? No primeiro link de proposta, aqui do menu principal do licitante, a gente vai clicar em cadastrar, tá? E aqui você já vai colocar os dados da licitação que você quer participar, daquela licitação que você já localizou. Pode ser por estado, pode ser o código do órgão, né? Aqui a gente tem a lista de órgãos, onde a gente pode selecionar o órgão que nós queremos participar. Número do peregão, se você está com o edital na mão, parte mais fácil é o número do peregão. Digita o número do peregão aqui e aí você vai ter acesso. Então, deixa eu entrar aqui numa licitação que eu vou participar. E daí, vamos supor que eu queira participar dessa primeira licitação aqui, tá? Que eu digitei já, por exemplo, já tem o número do pregão, ou o número do edital, ou o número da UASG, que foi como eu pesquisei. E aí, eu estou participando desse aqui, ó, 557 de 2019. Vou clicar em incluir proposta. Olha, pessoal, não tem motivo para ter medo. Então, presta atenção. Aqui eu tenho um pequeno detalhamento, né, do que é aquela licitação, objeto, né, descrição. Isso aqui não substitui a leitura integral do edital, tá? Não errem. A gente vai ver os detalhes e ver se a gente tem capacidade de fornecer aquilo lendo o edital. Qual que é o modo de disputa, nesse caso, pelo Decreto 10.024, modo aberto, né? As datas, os horários. E aí, começa aqui a primeiro cuidado que você tem que ter. Essa aqui é aquela declaração dizendo que você é micro, pequena empresa ou outro beneficiado da Lei Complementar nº 123. Você só vai clicar em sim aqui se você realmente for. Senão, isso aqui, ó, é declaração falsa. E você responde administrativa e criminalmente por isso. Então, se for, ok, vai clicar em sim. Não, eu não sou. Eu sou uma empresa de grande porte. Então, você vai clicar em não, tá? E aí, vem o preenchimento das propostas, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, que eu sou empresa de pequeno porte. Olha aí o que você vai ter que preencher. Observem o seguinte. Cada um desses itens, na verdade, é aquele conceito de item separado. Aquela licitação por item, onde cada item tem vida própria. Então, aqui, eu vou escolher se eu vou participar dos cinco itens ou se, de repente, eu vou participar de um, ou só de dois, ou só de três, ou só de quatro. Você tem que participar daquilo que está no seu ramo de atuação e que você pode fornecer, que você já leu todo o edital, você viu que você vai conseguir concluir tudo o que foi pedido, entregar exatamente o que foi pedido, até a vírgula. Você tem que entregar do que foi solicitado, do jeito que foi solicitado, dos prazos que foram solicitados, e que você vai receber depois por isso, né? A administração tem um prazo aí a cada parcela, há 30 dias para fazer o pagamento. Essa é uma regra, mas depois a gente fala sobre isso em outro vídeo, que é motivo aí para outro vídeo. Vamos continuar aqui, no preenchimento das propostas. Então, vamos supor que eu vou participar do item 1. Então, aqui eu vou colocar a marca, vamos supor que minha marca seja essa, tá? Vou colocar o fabricante, qual que é o fabricante? Vamos supor que o fabricante seja esse aqui. Modelo, tá? Qual que é o modelo? Vamos supor que esse aqui seja o modelo. Ok. Aqui eu vou ter que fazer o preenchimento matemático. Então, olha lá. Esse acoplador, o edital solicitou aqui, ó, quantidade estimada, né? A unidade de fornecimento é unidade mesmo. E 3. Então, vamos supor que a gente vai cobrar, né? Estou chutando um valor aqui que eu não tenho nem ideia de quanto custa isso aqui, tá, pessoal? Então, eu estou chutando aqui um valor. Vamos supor que a gente vai cobrar 100 reais, tá? Opa, aqui não. O que é a quantidade? Quantidade estimada são 3. Perfeito. Valor. Vamos pensar que a gente vai cobrar 100 reais, tá? 4 casas decimais. Aí, eu vou colocar o total. O que é o total? Então, é esse aqui, a quantidade, né? O valor unitário vezes essa quantidade. Então, 300. 300 reais. Ok? Ok. Então, olha lá. Conferindo. Preenchi a quantidade ofertada, que são 3 aqui, né? 3. O valor unitário e o valor total. Daí, eu preenchi a marca, o fabricante, o modelo, barra versão, né? Se tiver. E a descrição detalhada do objeto. Então, aqui a gente vai efetuar a descrição, né? De acordo com o edital. Então, pega o edital e faça aqui a descrição daquele produto que você está, de acordo com o que o edital definiu, tá? Então, a gente faz aqui o preenchimento. Claro que vocês vão fazer do jeito certo, né? Aqui é só um demonstrativo. E aí, a gente vai descer para as próximas declarações. Então, você tem que preencher agora essas declarações aqui, né? Preencher não. Só clicar em sim ou não. Então, a primeira é que você está de acordo com as condições do edital e todos os seus anexos. Ou seja, é aquela declaração de habilitação. Olha, vou participar, mas eu tenho todos os documentos e conheço o edital na íntegra. Eu posso fornecer, né? Então, eu vou clicar em sim. Fatos impeditivos, né? Não tem. Até presente data não existem. Sim, se for verdade, obviamente, né? Declara para os fins, não emprega menor. Se realmente for verdade, clica em sim. Aqui é elaboração independente de proposta. Se for verídico, clica em sim. Não possui empregado, executando, sendo verídico, clica em sim. Estou ciente do compromisso, sendo verídico, clica em sim. E que cumpre a costa de aprendizagem. Se realmente cumpre, clica em sim, né? E aí, olha aqui que bacana. A gente vai ter que mandar o anexo da proposta e os documentos de habilitação. Então, em anexo de proposta, a gente vai incluir o anexo que você já tem aí no seu computador, tá? Clica nesse botão. Vai aparecer essa tela aqui. Você vai procurar aqui, tá? O anexo da sua proposta aqui. No seu computador, nas suas pastas. Vamos supor que a minha seja essa. Vou fazer o encaminhamento. Olha lá. Enviar anexo. Ok, ok. Bom, muito não deu para mandar esse anexo, né? E é óbvio que eu não estou mandando um anexo verdadeiro aqui, né? Então, vamos procurar outro anexo aqui para a gente fazer a conclusão. Vai ter que selecionar. Deixa eu pegar um anexo menor aqui. E aí, nós vamos enviar aqui. Ok. Prontinho, ó. Aqui, antes de seguir adiante, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar os meus documentos de habilitação. Observe que o anexo de proposta já foi inserido. A partir do momento que ele já foi inserido, aqui você consegue consultar. E aqui, ó. Se aconteceu de você anexar uma coisa errada, você consegue ainda excluir. Isso só pode ser feito antes da data prevista para a abertura do pregão. Abriu o pregão, acabou. Deu o horário lá de abertura do pregão, acabou. Você não consegue mexer mais em nada. Você só consegue fazer alterações antes da abertura do pregão. E nos anexos de habilitação também. A gente vai clicar aqui. Vai selecionar, né? Do nosso computador. Para a inclusão aqui. E vou enviar anexo. Confirmo o envio. Ok. Prontinho. Perfeito. Aqui, ó. Enviado. Aqui é o consulto que eu enviei. E se não for isso, eu posso ainda excluir, desde que não tenha chegado lá a data e horário do pregão. Incluir os dois. Está tudo certo. Vou participar só do item 1. Nesse meu exemplo, porque eu quero, né? E vou clicar em incluir. Aí ele vai aparecer aqui um resumo do que você colocou a marca, valores. Confere se está tudo ok. E aí você clica em ok, né? Prontinho, pessoal. Já está aqui, ó. Minha proposta totalmente cadastrada para o item 1. Está certinho. Tenho acesso às minhas declarações. E aqui também aos meus anexos. Lembrando que tudo isso daqui fica no anonimato e a gente só vai ter acesso depois que terminar a etapa de lances a esses documentos. Tá ok? Agora vamos para o que eu prometi. Uma licitação presencial. Como é que eu participo de uma licitação presencial? Como é que eu mando a minha proposta? Como é que eu preencho a proposta? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um edital. Esse edital, então, ele vai fazer a compra de diversos materiais. E em todo edital você vai ter isso aqui, ó. Um modelo da proposta. E eu recomendo fortemente que você utilize o modelo. Porque aqui tem tudo que o órgão deseja saber. E vai estar exatamente da forma que ele colocou. Então, é a forma que você precisa apresentar. Então, você vai pegar isso aqui. Eu estou, por exemplo, com um PDF aqui em edital. Você vai recortar isso aqui. Vai jogar para o modelo editável lá no Word, por exemplo. Vai colocar em papel timbrado da sua empresa. Essa licitação aqui é um pregão presencial. Não é mais a licitação eletrônica. Agora, a gente está falando do pregão presencial. Porque a gente não vai fazer o envio previamente por sistema. A gente vai ter que ir no dia da licitação com o envelope na mão. E a proposta dentro desse envelope lacrado. Então, como que eu preencho a proposta? Essa é a dúvida do licitante. Onde que está? Como é que eu vou fazer esse preenchimento? Ele nunca participou. Ele não sabe. Então, nesse modelo de proposta aqui, olha lá o que você vai encontrar. Você vai encontrar os dados que a administração quer que você preenche. Então, você vai colocar os dados da empresa, tudo que for estabelecido. E aí, do item que você vai participar, é o que vai estar na sua proposta. Então, você vai, olha. Por exemplo, módulo de entrada na lógica para medida de fluxo de neutros, tal, tal, tal. Vou participar desse? Sim. Então, olha lá. Item é o item 1, quantidade 2 e o fornecimento é por unidade. Aqui eu vou colocar qual que é o valor unitário e qual que é o total, né? E eu vou colocar isso daqui. Bom, sendo uma licitação por item, onde você pode escolher participar só de alguns itens, você pode fazer igual eu fiz lá no emprego eletrônico. Se for uma licitação por lote, aí você é obrigado a mandar a sua proposta para o lote todo, tá? Então, isso você vai ver aonde? No edital, tá? Você vai ter que ler todo o edital. Assim como você vai ter que ver antes de pensar em preencher propostas, se você realmente atende tudo o que o edital solicitou e se você tem todos os documentos de habilitação. Porque se você não tiver documento de habilitação e ainda for o pregão, você vai até receber um processo administrativo. Então, tem que ter toda a documentação. Não pode comer bola. Você tem que conhecer profundamente a legislação e os documentos de habilitação que tem lá, tá? Então, aí vai fazer o preenchimento aqui dos itens que você vai participar. Os outros não vão constar na sua proposta. Sendo uma licitação por item, não vão constar aqueles itens que você não vai dar proposta. Só vai colocar o item que você vai participar. Vai continuar fazendo o preenchimento aqui dessa proposta. Olha lá, ela tem todos os dados que ela precisa. Por isso que você tem que realmente pegar o modelo de proposta do edital. Daí, você vai datar quem vai assinar é o representante legal ou quem tem a procuração, né? Para isso, documento de identificação, qualquer empresa. E vai colocar aqui no papel timbrado da licitante, né? Então, no papel timbrado, a gente coloca. Isso aqui vai constar dentro do envelope de propostas. Aí, quando você for lá no pregão, você já vai estar com esses dois envelopes na mão, de proposta e de documentos. E é assim que é o preenchimento de uma proposta para quem estava em dúvida, para quem ainda não participou. Estou te ajudando aqui do zero, para você não ter medo. Pode vir comigo, que eu vou te ensinar o passo a passo. E aí, sim, você consegue ver como que ficaria no dia mesmo da licitação. Como é que você vai fazer esse preenchimento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora, é minha vez de fazer um pedido para você. Dá um like aqui nesse vídeo se você gostou. Deixa também o seu comentário, se você gosta de vídeos tutoriais como esse. Assim, a gente vai gravar mais vídeos para o canal. E também, me siga lá no Instagram, arroba Flávia Licitação. Lá eu consigo ter uma participação mais ativa diretamente com o meu aluno. Faço enquetes, a gente consegue lá se falar um pouco melhor, tá? Ok? Um forte abraço da professora Flávia Viana para você.